Muito obrigado, pastor Arilton, por essa mensagem tão especial. Olá, meus amigos, bom dia pra você, um dia muito especial, estamos começando uma nova semana e seja muito bem-vindo a estar com a gente ao longo de todos os dias, nesse horário tão especial e esse momento da nossa programação, ele é muito importante porque é a hora de nós orarmos, orarmos por você, orarmos uns pelos outros, intercedermos a Deus para recebermos as bênçãos dele tão necessárias. Aliás, você pode enviar para a gente os seus pedidos de oração através aqui das nossas redes sociais para que a gente possa estar orando por você, colocando aqui diante de todos esses nossos telespectadores que nos acompanham e sem dúvida todos estamos desejosos de interceder por você a Deus. Eu me chamo Daniel, sou pastor da Igreja Adventista de Jardim Eldorado, é um dos distritos pastorais aqui da cidade de Palhoça, tenho estado ali servindo ao Senhor junto com a nossa comunidade adventista ali no bairro Jardim Eldorado, também Nova Esperança, o bairro São Sebastião, também a Colônia Santana, aqui do município de São José e lá na comunidade de Angelina. É um prazer servir a Deus e poder estar com vocês nesses dias especiais. Ao longo de toda essa semana nós vamos ter esse momento especial de oração. E algumas pessoas queridas mandaram aqui para nós os seus pedidos. A Janete dos Santos, ela primeiramente lembra de agradecer ao Senhor pelo dom maravilhoso da vida. Ela diz, quero pedir oração pelo meu primo Bernardo Santos, que se encontra enfermo e necessita do cuidado restaurador do Senhor Todo-Poderoso. Que Deus tenha misericórdia dele, restaure a sua saúde, que a graça divina venha como uma luz para iluminar a nossa vida. Amém. Amém, Janete. Lindas as suas palavras e como é especial você colocar esse familiar diante do Senhor para nós orarmos por ele e acima de tudo o Senhor que conhece a todos nós, que conhece a história de vocês, vai estar abençoando ali o Bernardo. Outras pessoas também manifestaram aqui o desejo de que nós intercedamos a Deus. A Keila Martins diz, bom dia a todos. Eu peço oração pelo Samy. Ele está com tuberculose grave, com muito sangramento e depressão também. Ele é meu sobrinho. E por favor, orem também pela minha filha Isabela, pois ela está com 15 anos, também sofre com problema de depressão e ansiedade. A Sueli Duarte também diz, bom dia, pastor Arilton. Peço a oração por mim. Eu também estou com o nódulo no peito direito e clamo em nome de Jesus pelas suas bênçãos. A Olga Maria dos Santos diz, a minha filha Augusta está fazendo 63 anos. Eu peço pela saúde dela. Ela é adventista. Louvado seja Deus. Vocês perceberam que todas essas pessoas queridas, nesta manhã, pedem especialmente, entre outras bênçãos, o cuidado de Deus com relação à saúde dessas pessoas queridas. Meus amados, há um texto na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, e o verso 1. E é uma promessa muito especial que eu quero compartilhar com vocês. Vocês que trouxeram esses pedidos e vocês que estão nos acompanhando. Porque o texto diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ah, que promessa preciosa, queridos. Que certeza, maravilhosa a palavra de Deus nos traz, de que o Senhor, nosso Deus, está atento. Enfrentamos lutas, como foi mencionado pelos nossos amigos aqui, muitas vezes grandes desafios, mas nas mãos poderosas do Senhor nós estamos seguros. E essa mão não está encolhida. Essa mão está estendida para abençoar a todos aqueles que clamam ao Senhor. Essa mão poderosa do Senhor está estendida para você também, para a sua vida, para a sua família. E nesse momento, eu gostaria de orar ao Senhor, e quero convidar você a orar comigo nesse momento. Clamarmos ao Senhor por suas bênçãos maravilhosas, especialmente por essas pessoas queridas aqui, que pediram pela saúde de pessoas que elas mencionaram aqui, pessoas que elas tanto amam. Me acompanha, fecha seus olhos, se for possível, para você, e vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te damos graça, Senhor, pelo despertar desse dia, pela oportunidade tão especial de vivermos e desfrutarmos, ó Deus, das tuas bênçãos e da tua companhia. Poderoso Deus, olha com carinho, e conforme a tua palavra nos trouxe essa mensagem nesta manhã, estende a tua mão poderosa para socorrer, para livrar, para conceder saúde a essas pessoas que mencionaram os seus pedidos aqui, e tantos outros que nos acompanham nesse momento. Senhor, ao longo deste dia, em todas as nossas atividades, que tenhamos plena certeza de que não estamos sozinhos, o Senhor, o Rei do Universo, está ao nosso lado para cuidar de nós. Ó Senhor, abençoe cada pessoa que nos acompanha nesse momento, e assim o pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia, aqui no programa Encontro com a Vida. Semana passada começamos uma nova temporada, né? Como Jesus tratava as pessoas. Essa é a temporada de estudos. Serão 20 temas, 20 estudos a respeito do trato de Jesus para com as diferentes pessoas, diferentes classes. Hoje, vamos aprender sobre como Jesus tratou os enlutados, as pessoas que perderam entes queridos para a morte. E vamos relembrar três histórias da Bíblia, e você vai tirar lições espirituais para a sua vida hoje, sem dúvida alguma. Queria aproveitar e mandar um abraço carinhoso para as pessoas que estão nos assistindo. A Eneida Rosa escreveu assim, Bom dia, irmãos em Cristo Jesus. Amo todos os programas de vocês. Pastor Arilton, não perco nenhum dos seus programas. Deus tem me abençoado e toda a minha família. Deus abençoe também todos vocês. Falo de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Olha, é o conterrâneo a minha. Eu também sou mineiro, viu? Um abraço para todo mundo de Santo Antônio do Monte, lá em Minas Gerais. A Josete escreveu para nós, dizendo assim, Fazem alguns dias que tenham acompanhado os estudos na Adventista, e não tenho nenhuma dúvida de que um dia pertencerei a essa igreja. Olha aí, Josete, que Deus possa abençoar você na continuidade dos seus estudos e que você possa encontrar, de fato, o caminho que Deus tem para você. Vamos, então, agora, ao momento do estudo da Bíblia aqui em nosso programa, na nossa série Como Jesus Tratava as Pessoas. E se você quiser aprofundar seus estudos na Bíblia, você pode também acessar o nosso site, bibliamais.com.br. Anotou aí? bibliamais.com.br. Através desse site, você encontra ali vários estudos da Palavra de Deus para fazer com seus familiares, para você fazer, e ajudar-nos a divulgar a Palavra de Deus. Está bem? O convite está feito, bibliamais.com.br. E aí, já pegou a sua Bíblia? A minha está aqui, já vou pegá-la para nós avançarmos no estudo de hoje. Como Jesus Tratava as Pessoas? É a série que agora estamos estudando. E o tema de hoje, Como Jesus Tratou os Enlutados? É o tema que hoje vamos estudar. Antes, porém, quero convidar você a nós fazermos uma oração, pedindo a bênção do Senhor para o estudo. Ora comigo? Maravilhoso Deus e bom Pai, muito obrigado por mais uma vez podermos conversar contigo. Obrigado por podermos elevar a nossa fraca voz aos céus na certeza de que o Senhor nos ouve. Suplicamos a Tua bênção mais uma vez ao estudarmos o Teu Livro Sagrado. E que o Senhor possa confortar o coração de todos aqueles que estão vivendo o luto. nos ajude através das histórias de hoje a entender como o Senhor lidou com as pessoas que tiveram perdas na sua vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao texto principal de hoje. Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. Lucas 7, 11 a 17. Eu leio então aqui o texto que fala sobre Cristo ressuscitando o filho da viúva de Naim. Lucas 7, 11 diz assim. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Você sabe que a Bíblia registra três experiências de ressurreições no Antigo Testamento? E Jesus também ressuscitou três pessoas no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que é o texto que eu acabei de ler. Ele também ressuscitou a filha de Jairo e ele ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e Maria. Jesus operou em seu ministério três ressurreições. Elas estão, as que estão relatadas na Bíblia. Foram três. Jesus morava por um tempo em Cafarnaum. Ali começou Jesus em seu ministério, na Galiléia. E a cidade de Naim ficava mais ou menos uns 35 a 40 quilômetros de Cafarnaum. E para lá foi Jesus. Ele saiu de Cafarnaum e foi até Naim. A Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava Jesus. Interessante, né? Jesus possuía um ministério muito atrativo, magnético. Ele atraía as pessoas. E ele foi para essa cidade de Naim e as multidões foram acompanhando. O texto diz que quando Jesus chegou à porta da cidade vinha saindo um cortejo fúnebre. Quem é que havia morrido? O filho de uma viúva. Ou seja, a mulher já era viúva. Em algum momento havia perdido o esposo. E agora perdeu seu único filho. era o único filho que ela tinha. Num tempo onde as mulheres não eram valorizadas e elas existiam ali para procriar. Num tempo em que as mulheres eram sustentadas pelos maridos. Quando estes morriam, os filhos deveriam assumir os deveres da casa. E agora quando o filho também morre, quem cuidaria desta viúva? era uma situação desesperadora. Interessante que a Bíblia diz que essa mulher saía da cidade e grande multidão ia com ela. Numa família pobre nos dias de Cristo, quando alguém morria, se levava essa pessoa até o local do sepultamento, ao cemitério. Não havia caixões como nós temos hoje. então queria que você imaginasse a cena. Jesus está chegando na porta da cidade, um cortejo fúnebre está saindo da cidade, não havia caixões como em nossos dias, eles envolviam um morto em lençóis e ali sobre uma maca improvisada, às vezes também amarrado com cordas ou tecidos, o morto era colocado e assim era transportado. Numa família pobre, pelo menos dois tocadores de flautas se uniam ao cortejo e uma carpideira. Carpideira era uma profissão dos tempos bíblicos, eram pessoas que eram pagas para chorar. Então, numa família pobre, num sepultamento de gente pobre, pelo menos dois tocadores de flautas e uma carpideira deveria estar presente. Mas o que chama atenção no relato bíblico dessa história é que uma multidão acompanhava essa mulher. Ela deveria ser uma pessoa muito querida na cidade e as pessoas gostavam dela e agora se condoíam, sentiram empatia diante da sua situação. Havia perdido o esposo, não se sabe quando, a Bíblia não relata, diz apenas que era viúva e agora perde o único filho que ela tinha. De fato, estava numa situação desesperadora. Imagine a dor dessa mãe ao sair da cidade com o corpo do filho em direção ao cemitério para sepultá-lo. Ela já havia feito isso com o seu marido, agora o filho parecia que o seu futuro estava completamente sem perspectiva. Eu imagino a dor dessa mãe. Aqueles que são pais e mães sabem o amor que nós temos pelos filhos. Eu mesmo tenho três garotos em casa. Hoje eles estão com dez anos, oito anos e seis anos. E muitas vezes quando colocamos esses garotos para dormir, a gente vai lá para olhá-los, para amá-los. E ali você fica alisando o cabelo, vendo se está tudo bem, você beija seu filho, sua filha. Não tem nada mais importante nessa vida do que os filhos que o Senhor nos deu. Imagine a dor do coração de uma mãe ao perder um único filho. Essa mulher estava completamente desesperançada. Seu mundo desabara. Agora, a multidão acompanhava num cortejo fúnebre. Imagine os sons das flautas, os lamentos das carpideiras e de repente se aproxima um outro cortejo. Você lembra que quando Jesus sai de Cafarnaum para Naim, uma multidão também o seguia? Então, uma multidão seguia a viúva em direção ao cemitério, saindo da cidade e uma multidão seguia Jesus chegando na cidade. Os dois cortejos se encontram. Um deles liderados pela morte. O outro liderados pelo doador da vida, Cristo. quando Jesus vê a cena e percebe o sofrimento daquela mãe, ele se toca de íntima compaixão. É assim que Jesus sempre olha para os enlutados. A dor que nós sentimos quando perdemos alguém é uma dor que Jesus já sentiu, porque Cristo também já perdeu pessoas queridas. um dia Cristo viu seu pai ser sepultado. Um dia Cristo viu seu amigo Lázaro ser sepultado ou pelo menos morto. Ele sabe o que é perder amigos. Ele se condoeu com essa mulher. É interessante que o texto diz que então Jesus se dirige à mulher compadecido dela e diz assim não chore. não chore. Talvez essa mulher poderia dizer para Cristo você sabe quem eu sou? Você sabe o momento que eu estou vivendo? Você sabe quem é esse morto que aqui está sendo levado? Como você diz não chore? Eu tenho todos os motivos para chorar. E de fato ela tinha todos os motivos para chorar. Mas Jesus tinha motivos para que ela sorrisse. Jesus tinha a solução para o problema. Ele é a solução para a morte. É por isso que ele disse para a mulher não chores. Eu tenho a solução para você. E depois dizer para a mulher não chorar. Jesus então tocou o caixão. Os que iam carregando pararam e ele ordenou então ao jovem diz a minha versão da Bíblia. Quem sabe fosse um adolescente já um rapaz e ele então ordena para o morto que levantasse. Eu ordeno a você levante-se e o que estiver morto reviveu. A Bíblia diz que ele sentou-se e passou a falar. você já imaginou estar presente numa cena como esta? Enquanto todos velam uma pessoa chega alguém ali ordena um morto que viva e um morto desperta? Esta é uma cena inusitada. As multidões se maravilharam. Jesus então pega o garoto e devolve-o à mãe. Eu imagino a surpresa a alegria dessa mulher que num segundo atrás estava caminhando para o cemitério levando-se o morto agora ele está vivo. Ele voltara a respirar o sangue voltou a circular porque o coração voltou a bater o cérebro foi refrigerado alimentado por sangue ele está sentado ele pode se mexer ele voltou a falar que milagre extraordinário e de um instante para outro a vida dessa mulher mudou uma alegria tomou conta da sua vida as multidões diante da ressurreição ficaram maravilhadas e o que elas disseram grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo extraordinário né Jesus é chamado aqui um grande profeta Deus visitou seu povo eles esperavam um grande profeta eles esperavam o messias aí estavam a prova de que Jesus era o messias o garoto foi ressuscitado hoje eu queria refletir com você em mais duas histórias além desta o filho da vilma de naim foi o primeiro milagre de ressurreição que Jesus operou mas não foi o único um segundo milagre foi a filha de Jairo Jairo era um homem importante de sua cidade um líder da sinagoga sua filha estava beira da morte ele mandou chamar Jesus Jesus atendeu o pedido de Jairo mas enquanto caminhava para a casa de Jairo Jesus se deteve para atender outras pessoas e daqui a pouquinho o tempo passou e a garota morreu então chegaram mensageiros da casa de Jairo e disseram Jairo não incomodes mais o mestre porque a tua filha acabou de morrer Jesus disse para Jairo Jairo não temas creia somente vamos para sua casa e quando Jesus chegou na casa de Jairo ali estavam também as carpideiras as pessoas pagas para chorar e Jesus disse para estas porque vocês estão chorando em alvoroço a menina não está morta mas dorme e eles riram de Jesus interessante nessa história que quando Jesus vai entrar na casa de Jairo Jesus não permite que ninguém entre com eles a não ser Pedro Tiago e João e os pais da menina parece que a lição que Jesus quer ensinar para nós é aqueles que não creem não verão os milagres você não crê você não verá o milagre milagre é para aqueles que acreditam entrando no quarto onde estava a menina Jesus a toma pela mão e diz talita cume que quer dizer menina eu te mando levanta te e a menina reviveu ressuscitou e Jesus agora devolve a filha aos pais imagina a alegria dos pais agora estava morta agora reviveu e o terceiro milagre que Jesus operou de ressurreição foi o seu amigo Lázaro que já estava morto há quatro dias Jesus vai até Betânia encontra-se com Marta e Maria é levado até a sepultura onde Lázaro estava ele pede que a pedra seja removida e então depois Jesus diz para Lázaro Lázaro levanta-se ou saia para fora Lázaro ressuscitou e saiu para fora e Jesus devolveu morto as suas irmãs aquele que estiver morto agora vivo alguém que já estava morto há quatro dias este foi o maior milagre operado por Jesus a ressurreição de seu amigo Lázaro em todas essas histórias da Bíblia nós chegamos à seguinte conclusão a morte será o último inimigo a ser vencido e Jesus sente empatia por todos aqueles que perdem seus queridos a morte não fazia parte do plano original de Deus a morte é a consequência última do pecado mas Cristo veio para resolver o problema do pecado e o problema da morte e ele resolveu vencendo a morte depois de estar três dias no sepulcro pelo poder que havia nele ele se ressuscitou e ali diante ou fora da sepultura de onde ele estava Jesus declarou o mesmo que havia declarado na ressurreição de Lázaro eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá ou seja Cristo não é apenas vitorioso sobre a morte mas ele pode dar para todos os mortos a vida mais uma vez mas não foi isso que ele prometeu em João capítulo 5 versos 28 e 29 Jesus declarou não vos maravilieis disto porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão e então Cristo falou de duas ressurreições no verso 29 os que tiverem feito bem para ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para ressurreição do juízo mas Cristo foi claro de que todos os mortos um dia ressuscitarão talvez hoje eu esteja falando para uma mãe para um pai que perdeu um filho querido uma filha que é muito amada quando estávamos ali para sepultar nosso ente querido quem sabe nos lembramos dessas histórias e como desejamos que Jesus ali estivesse para operar os milagres que ele operou no passado é verdade que isso não aconteceu sabe por que porque Jesus já marcou o dia em que ele vai ressuscitar o teu filho a tua filha e devolver para você Jesus já marcou o dia em que ele vai ressuscitar meu pai e meu irmão e vai nos devolver ele diz que quando ouvirem a sua voz os que se acham nos túmulos sairão quando Cristo voltar acontecerá a primeira ressurreição a chamada ressurreição da vida nela ressuscitarão todos os salvos todas as pessoas que morreram crendo em Jesus Cristo como seu salvador pessoal mil anos depois acontecerá a segunda ressurreição essa é a ressurreição dos perdidos daqueles que não aceitaram a Jesus ou daqueles que aceitaram a Jesus mas um dia abandonaram seus caminhos fraquejaram na fé se apostataram esses ficarão para a segunda ressurreição mas aqueles que mantém sua fé firme em Jesus nós acreditamos que quando ele voltar as pessoas que nós perdemos para a morte elas serão ressuscitadas e nos devolvidas isso mesmo é verdade que nós podemos hoje chorar nossos mortos e devemos não há nenhum problema com isso é verdade que nós ficamos com saudades falta o timbre de voz falta a presença a companhia mas a morte está com seus dias contados porque está se aproximando o dia em que Jesus voltará a essa terra e todos os mortos que o aceitaram como salvador serão por ele ressuscitados se unirão a nós e seremos levados então para os céus e estaremos para sempre com o Senhor o apóstolo Paulo ensina a mesma verdade ensinada por Jesus e ele refletindo nos ensinos de Cristo declarou dada a palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Paulo continua nós os vivos os que ficamos até a sua vinda no momento não abrir e fechar de olhos seremos transformados então Paulo está falando aqui do evento da glorificação depois você lê isso em 1 testemunha 4 16 e 17 1 corintios 15 51 53 Paulo está falando do momento em que o corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível no corpo mortal assumirá a imortalidade então Paulo diz assim então tragada foi a morte pela vitória sim a morte está com seus dias contados se aproxima o dia em que todos nós que perdemos pessoas a quem nós amávamos Deus ressuscitará estas pessoas elas nos serão devolvidas a grande questão é está você pronto para esse reencontro o seu coração já é do Senhor Jesus a sua fé está nele depositada a sua vida está sendo pautada por esse livro você está se preparando para a volta de Cristo porque nada disso adiantará se você não fizer o preparo então eu e você hoje precisamos fazer o preparo para estarmos prontos para a volta dele quando então reencontraremos as pessoas que nós amamos e que um dia a morte o levou sim meu querido amigo minha querida amiga só Cristo pode dizer para você e para mim não chores e porque ele pode dizer isso porque ele tem o poder sobre a morte ele declarou estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho em minhas mãos a chave da morte e da sepultura um dia ele abrirá essas sepulturas e trará vida às pessoas que nós amamos e a morte levou e o seu coração se encha hoje de esperança nesse breve reencontro e que nos motive ao devido preparo se esse é seu desejo eu queria orar com você agora pai santo muito obrigado porque o senhor venceu a morte e graças a esta vitória nós também podemos ter de volta as pessoas que nós amamos e que a morte levou que a tua palavra seja um consolo para todos nós nesse dia e que o senhor nos prepare para o grande dia da tua volta a essa terra oramos em nome de Jesus amém amém